E aí, como é que tá na escada? Vai dar boa, vai dar boa. Aê, vou deixar espaço livre aqui. Oi? Tá bom assim, mas... Tá ótimo. Olha só o que eu trouxe. Eu vou botar agora. Oh yeah! Isso aqui meu pai não pode vir, mas quando ele assistir o vídeo ele vai falar não, brincadeira mesmo, né? Aí o bagulho não fica bom, bagulho não é que ele não usa gira. Aí os negócios não fica bom, a parada não fica boa, depois vocês falam que é com o pé minha, né? E eu que fiz a margaria. Eu ia dizer, ele só orientou. É, ele é o cara que, né? É o engenheiro. É, porque ele já tá numa idade avançada, então ele voltou no nível, né? Ele foi arrumando. Ele foi o engenheiro e tu foi o pedreiro. Daqui a pouco eu vou ter que fazer o resto e ir para o outro lado. Cadê o meu chinelo? Tá atrás de... Pega pra mim. Tá de meia, filho. Ó, barro estrangeiro é esse aqui, ó. Sim, tá ligado? Começando mais um vídeo, rapaziada. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Pra quem não me conhece, eu sou o Zaki, então. Botãozinho vermelho, se inscreve. Tá vindo só conteúdo paulado aí pra vocês. E também não se esqueçam de deixar o like. Já deixa aí que, mano, vocês sabem que sempre quando eu solto o vídeo, o vídeo é foda, irmão. E também comentem aí. É que vai ter sempre comentário no começo do vídeo e final do vídeo. Quem tiver vendo agora, né? Quem tiver vendo essa parte, comenta... Como que é que é o besouro? Comenta besouro. Besouro verde. Comenta besouro verde. E também me sigam lá no Instagram. Tá aparecendo aí embaixo, sou os underlinezaki. Tá rolando... É, eu vou contar isso depois. A gente já vai lá pra dentro. Eu vou contar pra vocês o que que tá acontecendo no meu Instagram. E no Instagram da Macronutrition, certo? E também lá eu posto tudo o que acontece aqui em casa. Lá eu gravei muitos stories sobre a paralela. E como vocês viram aí no comecinho do vídeo, a gente montou uma paralela. A gente chumbou ontem, tá ligado? Ó, agora é só fazer o chãozinho, esperar o cimento. Curar, que a gente fala curar, só que já tá duro o cimento. E depois fazer o chãozinho. Aqui vai ser um banco que a gente vai aumentar um pouquinho com o cimento, né? E a gente vai tirar esses barros. A gente vai deixar a parada bonita. Meu pai também tá passando aquele negócio ali pra tirar esses tijolos à vista. Pra não ficar uma parada tão feia. A gente vai mudar isso aí mais pra frente. A gente tá deixando esse cantinho aqui bonitinho. Futuramente, até lá onde tem planta, a gente vai remover tudo e fazer todo esse espaço aqui. Uma academia. Certo? Então vão lá, me sigam no Instagram. Lá eu posto tudo. Tudo que a gente vem evoluindo aqui em casa. E mostro também meu pai, meu gato, meu irmão. Faz uns stories bem engraçados lá. Certo? E acompanha o vídeo. É que assim, a gente, eu e o Nicolas, né? A gente agora tá se motivando bastante. Porque o Nicolas tá vindo bastante em casa pra gente treinar. E como vocês sabem, né? Aqui na minha cidade, Blumenau, as academias fecharam por sete dias. O certo seria abrir terça-feira. Mas provavelmente o prefeito vai prolongar essa porra, né? Provavelmente vai ficar um mês aí fechado. Então a gente tá treinando aqui em casa. E já sinto meu corpo bem mais leve em questão de fazer os movimentos. E eu continuo com meus 70 quilos. Ou seja, eu tô pegando já a resistência. Vou fazer uns três must-ups aqui pra mostrar pra vocês. Tá bem suave. Na real, faz tempinho que eu não mando must-up. Eu acho que foi bem. Pra mim já é bastante tempo. Hoje eu nem mandei. Eu tava mais fazendo o one-level, os movimentos aí diferenciados. Agora tem a paralela, a par. Bem mais leve. Porque quem acompanha o canal, tá ligado que quando eu começo na academia eu paro de treinar calistenia. Então fica nessa de vai e volta, vai e volta. E eu perco a resistência, volto com a resistência. Só que agora eu tô sentindo meu corpo muito mais resistente, muito mais forte. Já tô quase pegando o spandle lever, que é quando tu abre as pernas e faz quase um front lever. Que front lever é um full, as duas pernas esticadinhas. Já tô treinando também a bandeira humana. Já tô pegando aí como era antes. E é isso. Tamo treinando. Ixi, isso que dê. Tava aqui lembrando das antigas. E pra quem não sabe eu tinha um canal de skate há 3, 4 anos atrás. Que os skates tão tudo aqui em casa ainda. E eu acabei de quebrar uma roda. Deixa eu ver essa roda aí. Acabei de quebrar uma roda que essa roda aqui era de um skate da Solo. Bem vagabundo, de silicone. Esse aqui é o skate de um amigo meu, o Diego. Que tá aqui em casa já faz uma cota. E eu acho que ia ser mandar um flip ainda. Eu acho que eu vou tentar. Mas vou tentar ir pra não quebrar mais o piso. Ah, e esse tênis aqui também, ó. Ele mal serve no meu pé. É, porque é da época de quando eu andava de skate na Drop Dead. Cheguei até a mandar 3,6 flip nessa época. Tu lembra, né? Eu lembro. Depois tu parou de andar, tu mandou aqui. Vou botar eu mandando 3,6 flip aí agora na tela de vocês. Isaac roubando umas pitangas. Agora vamos pro óleo. É o antes e depois, tá ligado? Uhum. Calma que eu vou mandar um bonito. Tava vendo uns videozinhos do Gabriel Breyer mandando lá no Instagram dele, andando, disse que ele me deu uma saudade de quando eu andava. Agora vocês têm que prestar atenção porque essa parte do vídeo é muito importante, galerinha. Vocês estão ligados? Pra quem me acompanha nas redes sociais aí no Instagram, no Twitter também apareceu aqui no canal, mas pra quem ainda não tá ligado, a gente tá sendo patrocinado pela Macronutrition. Pra quem não sabe, Macronutrition é uma empresa onde eles desenvolvem essas barrinhas aqui de proteína, certo? 22 gramas de proteína, zero adição de açúcar, low carb. Essas barrinhas aqui, elas têm um total de 11 de carboidrato, só que 6 é um carboidrato que o corpo acaba não absorvendo. Então o corpo absorve 5 ou 6 gramas de carboidrato, então essa barrinha aqui já é pensada no atleta, certo? E lá no site vocês podem ver que vai ter esses sabores que estão aparecendo aqui, ó. Torta de limão, brownie, morango com chocolate branco, paçoca com chocolate, banoffee e churros. Cara, essas barrinhas, mano, são muito boas. O Nicolas já experimentou, o meu pai já experimentou. E se vocês querem ganhar 5% de desconto, é só vocês colocarem o cupom ZAC aqui embaixo aqui, ó. Sim, pra quem não sabe como se inscreve. Bem fácil, o nome do canal aí. Mas o mais importante agora, o principal é o seguinte, lá no Instagram da Macronutrition, a foto oficial foi publicada lá, tá acontecendo um sorteio e o ganhador vai levar 2 caixinhas de barrinha, cada caixa vem 10 ou 12. Cada caixinha vem 10 barrinhas dessa. Cara, é uma barrinha assim, depois que tu come, é uma parada que sustenta. Eu já comi algumas vezes com fome, isso aqui tira fome assim, ó, certo? E é uma refeição, cara, 22 gramas de proteína. Só que nas minhas outras refeições, como eu sou magro, o meu biotipo é ectomorfo, tenho que ingerir muito carboidrato. Mas eu me garanto depois nas outras refeições, certo? E é uma barrinha muito gostosa. Então pra vocês que querem participar desse sorteio, pode entrar no meu Instagram também, vocês vão ter que curtir as duas fotos. Seguir tanto o meu perfil quanto o perfil da Macronutrition pra tá concorrendo aí, sorteio de duas caixas, certo? Então é isso que eu queria avisar pra vocês. Vão lá, sigam a gente nas redes sociais, que aparecem aqui embaixo, que é o Souza Andrila e Isaac de Macronutrition. Pra vocês estarem participando desse sorteio foda. E o Nicolas tá treinando aqui, fazendo as fleca. Que lá fora tá frio, deve tá fazendo uns 15 graus, não, não, uns 8, né? Ah, não sei. 16, 16 graus, tá friozinho. Ah, e outra coisa, como a gente chumbou as barras ontem, as barras não, as paralelas, eu vou deixar rolar aí na tela de vocês as gravações que eu fiz ontem, da gente chumbando, da gente botando nível, que eu gravei um pouquinho. Então, assiste aí. Ontem a gente já adiantou um pouco da obra, já fizemos os 4 buracos, já tá feito, já colocamos a pedra, o pai colocou no caso, né? A gente já buscou as pedras no rio também. E as paralelas, as cimentadas, é, na certa palavra, cimentadas, foi preenchida com cimento, né? As duas. Botada, chumbada. A chumbada vai ser ali daí. Os buracos tem o quê, uns 60 centímetros de profundidade, a barra tem uns 60. No final ela vai ter um, mais ou menos, um metro de altura, pra gente fazer as paralelas e começar a treinar a famosa full planche. Tá primeiro aqui, né? Pode ser, vai cair um cocô isso aí. Acho que já caiu, é, acho que só que vai cair a água dele. Olha, só caiu a água dele. Cuida bem no meio, não deixa que vai dar. Tá dentro, tá dando barro, não tem? Olha ali, ó, tá, vem em cima. Não mata até isso aí, cara, aí faz até barro se tá dentro. Com as pedras tudo no fundo, tudo socado, não tem perigo. Só meio frouxa essa gambiarra aqui, pra não mexer na hora de fazer a massa, que a gente vai fazer a massa agora. Tá tudo no nível, tanto esse lado, quanto esse lado. E aqui em cima também. Certinho, nivelado. Já vou abrir o saco já, vamos fazer a massa. E... X-Q-D-L. E aí Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri